Olá, alô, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é Mia GB, sou ilustradora atuante aí no mercado há mais ou menos uns 10 anos e a gente tá aqui mais uma vez em mais um vídeo pra gente falar sobre arte, sobre ilustração, sobre desenho. Então, vamos lá! Pra gente começar, já te convido a deixar um like, se inscreve caso você seja novo por aqui e dá uma olhadinha também na descrição do vídeo, onde você vai encontrar aí todos os links nas nossas redes sociais. O link para o meu curso em desenhoartístico.net, você que tá querendo aí evoluir mais nas suas artes. Dá uma olhadinha aí, tá tudo fácil pra você na descrição, só clicar nos links, entrar, seguir a gente, conhecer o curso. É nóis, vamos lá! O vídeo de hoje é sobre uma situação que provavelmente se você clicou aqui você está passando, mas com toda certeza, né, todo mundo aí já passou em algum momento, que é aquela frustração que de vez em quando acontece com os nossos desenhos, que a gente tem aquela impressão que a gente tá se esforçando, que a gente produz, a gente desenha, às vezes a gente tá até estudando, mas parece que a gente simplesmente não está evoluindo nos nossos trabalhos. A gente dá aquela estagnada e a gente não sabe como seguir em frente. Antes de começar, duas coisas que são óbvias, mas que eu preciso falar logo no comecinho, é que primeiramente, infelizmente, gente, eu queria muito ter uma solução milagrosa pra vocês. Chegar aqui e falar, não, você só precisa ler tal livro, ou então você precisa fazer tal coisa, que vai resolver todos os seus problemas. Gente, ia ser tão mais fácil, esse vídeo ia ser super curto, ia ser rápido pra eu gravar, pra eu editar, vocês iam adorar, iam compartilhar com os amigos e o vídeo ia fazer muito sucesso. Mas infelizmente, gente, não funciona assim. Então, primeira coisa, não existe solução milagrosa. Cada caso é um caso, você vai ter que fazer algumas coisas diferentes dependendo da sua situação, e provavelmente não vai ser o caminho mais fácil de todos. E a segunda coisa óbvia que eu quero falar pra vocês é que você não está sozinho. Todo mundo passa por isso. Porque quando a gente tá ali naquele momento de frustração, é muito fácil a gente entrar nesses pensamentos aí, que são coisas que são totalmente reais, e a gente pensar que, nossa senhora, o fracasso é meu, eu realmente não sirvo pra ser artista. E com toda certeza, todos esses caras fodas nunca tiveram que passar por isso. E assim, gente, isso não é verdade. Primeira coisa que você precisa colocar em mente, eu tô aqui sentando falando pra vocês, que nesse momento mesmo que eu tô gravando esse vídeo, eu tô passando num momento bem difícil da minha vida, que eu tô tendo uns problemas de saúde, que eu tô passando por um processo de burnout, e eu mesmo já faz uns dois meses que eu não consigo manter uma consistência de estudo de desenho, por exemplo. Então, é uma coisa que acontece com todo mundo, e eu acho que é bastante importante você sempre ter isso em mente. Porque é uma coisa que pode te ajudar aí a não estar desanimando completamente. Entendendo essas coisas, vamos tentar entender aí o que exatamente está acontecendo nesse processo. Quando a gente tá falando sobre aprender a desenhar, sobre a habilidade de estar ali fazendo ilustrações, fazendo desenhos, fazendo arte, a gente tem dois tipos de conhecimento ali, dois tipos de prática, que são duas coisas que a gente utiliza na prática do desenho, que é a nossa percepção e a nossa prática. A prática que é mais fácil de você entender é literalmente a sua memória muscular. É o fato de você pegar o lápis da sua mão e estar ali efetivamente desenhando. É o que a gente sempre recomenda, né? Quando a pessoa tá falando, Ah, meu Deus do céu, eu quero aprender a desenhar. A gente fala o quê? Senta e desenha. Pega um lápis, pega um papel, quanto mais você treinar, mais você vai estar aí, né, treinando a sua mão e você vai estar aprendendo a desenhar. Isso é fácil. A segunda habilidade que também é muito importante para o desenho é o que a gente chama de percepção, que é a sua capacidade de enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar formas, enxergar cores. Você vai estar realmente percebendo como as coisas são. Então você percebe as coisas e daí você utiliza a sua habilidade manual para você passar isso tudo para o papel. A sua percepção é uma coisa que você vai estar trabalhando ali quando você está, por exemplo, estudando fundamentos do desenho, entendendo, por exemplo, na teoria como funciona luz e sombra, teoria da cor, etc e tal. É uma coisa que você vai estar praticando aí quando você está, por exemplo, fazendo exercícios de copiar referências que você está sentando e você está observando com cautela uma referência ali e tentando reproduzir. Então todas essas coisinhas que a gente chama de estudo de desenho são coisas que vão estar aí naturalmente ajudando a gente a aumentar a nossa percepção. Quando a gente está naquelas fases que a gente está animado e parece que está tudo dando certo na nossa arte, geralmente é porque essas duas habilidades estão bem equilibradas. Você está enxergando as coisas de um jeito legal e você está conseguindo reproduzir elas. O problema acontece quando a gente tem um desequilíbrio. Se a sua percepção fica lá embaixo, ou seja, você não está fazendo estudo de desenho, você está só sentando e desenhando, 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 só isso não vai resolver os seus problemas porque a gente precisa ter ali alguns conhecimentos teóricos para a gente conseguir aplicar. Então o que vai acontecer é que os seus desenhos eles vão ficar num nível ali que simplesmente eles não evoluem. Você não vai para frente. É esse problema aqui que eu estou tentando explicar para vocês nesse vídeo. A outra situação, ao contrário, pode acontecer quando a nossa percepção está muito mais alta do que a nossa habilidade manual. E aí acontece o que a gente chama de bloqueio criativo. Basicamente você está percebendo, então você está enxergando todos os erros do seu desenho, só que como a sua habilidade manual ficou lá embaixo, você não consegue efetivamente sentar e resolver esses problemas. Então basicamente são duas situações aí que pode acontecer que você pode acabar desanimando aí do seu trabalho. Acho que a primeira coisa para a gente fazer aqui nesse momento você está reconhecendo o fato de que você não está evoluindo. Você tem um problema e a gente precisa diagnosticar este problema. Onde estão as suas dificuldades? Está na percepção? Está na habilidade técnica? É algum assunto específico? Eu estou muito incomodado com as poses que eu estou desenhando? Eu estou muito incomodado com as cores? Eu estou muito incomodado com a luz e sombra, sabe? Você tentar compreender onde exatamente estão as suas dificuldades. Porque obviamente, se você tem uma dificuldade, você precisa superar, você precisa focar a sua atenção e o seu esforço nessa dificuldade. Se você não sabe qual é essa dificuldade, você não tem como seguir em frente. E eu falando assim, parece ser a coisa mais simples do mundo. Vamos tentar diagnosticar os nossos problemas? Mas obviamente, se fosse tão fácil assim, a gente facilmente perceberia os nossos problemas e resolveria eles. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe nem para onde ir. E assim, você pode tentar resolver isso sozinho, correndo atrás de material na internet, seja vídeos do YouTube, livros, etc e tal. Obviamente que essa abordagem vai exigir mais esforço, você vai precisar correr atrás e tentar encontrar a solução do seu problema por aí na internet. E às vezes pode, infelizmente, acabar de acontecer de você não, de cara assim, descobrir qual exatamente é esse seu problema. Então, gente, nesse momento, a solução mais fácil que vocês teriam seria vocês terem contato com alguém que tenha mais experiência. Seja alguém que é um artista, colega seu, amigo seu, que esteja disposto a te ajudar, ou principalmente um professor. Gente, a situação ideal, realmente, com toda certeza, é vocês fazerem um curso de desenho presencial. Um professor que vai estar te acompanhando, que vai te conhecer em detalhes ali e vai poder, né, diagnosticar esses problemas da sua arte. Obviamente, você pode sair pela internet até você, por acaso, encontrar um vídeo sobre o fundamento de valores e descobrir que esse é o problema que você está tendo na sua arte. Ou você pode chegar em um cara que tem um conhecimento maior que você, ele vai olhar o seu desenho e vai falar que você precisa treinar os seus valores. E aí você já vai direto para o conteúdo que você precisa estudar. Caso você não tenha acesso a um professor, a uma aula presencial, você mora, sei lá, no interior, não tem ninguém que trabalhe com isso aqui, você pode procurar aí comunidades online ou então cursos online. Existem comunidades voltadas aí para crítica construtiva, para evolução, infelizmente, elas são raras, gente. Assim, existe uma razão pela qual eu parei de frequentar grupos de desenho no WhatsApp, porque sempre vira uma zona. Então, assim, é complicado, mas esses ambientes, eles existem. E a outra opção aí seria você investir num curso online, mas tome cuidado. Procurem saber se o curso que vocês estão investindo, eles têm esse suporte realmente ao aluno, porque existem muitos cursos por aí que você simplesmente vai pagar para ter acesso a videoaulas e basicamente, né, o que você já está fazendo no YouTube, só que de uma forma mais organizada. Obviamente que tem as suas vantagens, mas nesse ponto especificamente de você ter alguém que vai olhar o seu trabalho e vai diagnosticar as suas dificuldades, se você não tem esse suporte, você simplesmente, né, não tem esse apoio aí do professor. Então procure um curso aí que você vai ter uma comunidade, que você vai ter aí um professor que vai corrigir suas atividades, que vai estar analisando os seus desenhos e te ajudando aí a encontrar as suas dificuldades. Inclusive, isso é um serviço que eu ofereço para vocês lá no meu curso em desenho artístico.net. Já falei para vocês que o link está facinho aqui na descrição. Se vocês querem aí esse tipo de suporte, eu estou sempre ajudando os meus alunos, estou sempre analisando desenhos, corrigindo atividades, então dá uma olhadinha aí que pode ser aí uma coisa que possa te ajudar caso você não tenha esse acesso aí a um professor presencial, coisa e tal, que de fato, né, gente, é o melhor dos mundos possível. Diagnosticado as suas dificuldades, obviamente que a solução é você, né, estudar e focar aí nessas dificuldades específicas para você solucionar os seus problemas e você está aí melhorando a sua arte. Essa é, novamente, a parte óbvia. Mas eu sei também que às vezes você está lá fazendo o seu desenho, você está com aquela dificuldade e, gente, tipo, não vai, sabe? Você está desanimado e não sei o quê. Quando você está nesse momento ruim, talvez ainda não seja o momento de você fazer o diagnóstico e começar a estudar as minhas dificuldades. Às vezes você simplesmente precisa deixar a cabeça mais leve. Eu poderia te recomendar largar o desenho e assistir uma série, assistir um filme, jogar um jogo, fazer alguma coisa que você gosta, sair com os amigos, sei lá. E, obviamente, é bastante importante você também fazer essas coisas. Mas no âmbito do desenho, o que eu recomendo vocês fazerem é vocês saírem daquela coisinha ali que vocês estão sempre desenhando. Então vamos supor que você aí, você está sempre desenhando personagens, daquele seu estilo, coisa e tal. Gente, solta disso um pouquinho. Vai procurar, sei lá, um tutorial passo a passo na internet de co-pintar paisagens em aquarela, sabe? Pega uma referência, assim, bem distante das coisas que você faz pra você copiar lá no Pinterest, sabe? Faz alguma coisa, assim, que não é aquilo que você está sempre fazendo. Porque aquilo que você está sempre fazendo é justamente o que está te incomodando. Você saindo, assim, dessa zona e você indo experimentar, você com toda certeza vai abrir muito mais as suas possibilidades, você vai estar aí procurando coisas diferentes e você vai ter esse momento pra estar aí aproveitando o desenho mais fora dessa sua zona que no momento é a sua zona de desconforto. Pra gente já ir aqui para o encerramento do vídeo, vou novamente lembrar pra vocês que o link do nosso curso está aqui na descrição. Você que está querendo aí apoio profissional pra estar ajudando você a superar as suas dificuldades e além, né, de você estar dando uma olhada aí na nossa página de vendas, conhecer um pouquinho aí sobre os nossos conteúdos que está tudo aí nesse link desenhoartístico.net também está na descrição aqui pra vocês o link de uma aula gratuita sobre os fundamentos de esboço. forma, proporção, gestual, você que está querendo aí aprender os fundamentos do desenho, você já pode começar a aprender de graça nesse link que também está facinho pra vocês estarem clicando aí na descrição. Por favor, não desanime, eu sei que é um momento que é difícil, eu até estou passando um pouquinho por um momento como esse, eu sei que é complicado, todo mundo passa por isso, você não está sozinho, mas resiliência, galera, que com toda certeza esse momento vai passar, você vai voltar a evoluir e você tem o potencial aí de produzir artes incríveis. Por ora, pessoal, deixo vocês todos com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até! Tchau, tchau, tchau!